Olá pessoal, tudo bem? Hoje dando sequência ao nosso especial com maquiadores profissionais Eu trago ela, que é minha amiga, maquiadora de todos os fashions dessa vida, minha filha Maquia tudo quanto é desfile aqui em Miami, maquia as meninas pra revista, pra editoriais de moda, televisão É de Recife, mas já mora há 20 anos aqui nos Estados Unidos e vai mostrar pra você que você pode ser bela, recatada e do lar, mas com muito estilo Meninas, tudo bem? Meu nome é Luele Souza, tô aqui com a Alessandra, sou maquiadora aqui no sul da Flórida Hoje eu vim com a proposta de uma maquiagem iluminada, né? Uma pele bem glow, bem sofisticada, que você pode usar pro dia como pra noite Bem pele bread carpet, a gente tá nessa vibe, uma coisa que tá na moda agora, essa cara de rica E é isso que a gente veio trazer pra vocês Mas se viu bem, ela não fez nada, tá? É isso que a gente veio trazer pra vocês, cara de rica, faz cara de rica Ó, ó Vamos começar hoje pela pele, entre aspas, gente, porque primeiro eu vou hidratar a pele dela e realmente começar pelos olhos O hidratante que eu vou usar é esse aqui É o Embryolisse Embryolisse, tá? Coloquei um pouquinho aqui na plaquinha Duo Fiber Eu vou Vamos pro olho, primeiramente a gente vai passar um primer de olhos, né? Esse aí qual é? Esse é o da Urban Decay, o Iden Eu vou passar aqui no meu anelzinho do poder Mostra aí o anelzinho do poder O anel do poder Vamos começar, vamos fazer um olho bem natural, porque a gente vai focar na pele Uma pele mais glow, uma pele mais iluminada, mais saudável Então vamos começar com essa paletinha aqui da Tarte A Tartula é a primeirinha, bem usada e abusada Eu vou usar essa sombra aqui É um bege bem clarinho, marronzinho bem clarinho Levanta um pouquinho aqui a, né? A palpa Agora eu vou usar essa paletinha aqui Deixa eu mostrar pra vocês Tá sujinha, porque eu uso bastante Ela é de qual marca, amiga? Ela é da Viseart É uma marca profissional, tá? Extremamente pigmentada, assim, super recomendo Eu vou usar essa cor aqui O único problema da Viseart é que ela não... Ela não tem nome as cores dela Deixa eu só passar aqui pra ver se vocês vão... Ai, que lindo Olha lá É um dourado, assim, champanhe Nem é muito branco, esbranquiçado, nem é muito amarelo Com o pincelzinho de esfumar, o MAC 217, tá? Eu vou usar aquela técnica de só... Eu não tô, como é o nome, pressionando o pincel sobre a pálpebra dela Eu só tô... Esfumando mesmo, passando, varrendo essa sombra Porque eu quero uma coisa bem natural Eu não quero nada com excesso Agora eu vou pegar essa sombra aqui, ó Da paleta da Tartulet Só pra iluminar a sobrancelha Essa paleta, ela é toda mate, tá, gente? Então tá, vamos pra pele agora A gente vai começar com esse produtinho aqui Que é novo, da Smashbox, tá? É o Primerizer Vamos usar aqui esse... É um primer também, mas é um primer iluminador Tá? Na real é um iluminador de pele líquido da Marc Jacobs Esse é... O nome é Diyu... Diyu Diyu... Ah, eu não sei É isso aí, gente Os povo botam os nomes meio esquisitos A gente tem que ir de volta pro anelzinho Né? É muito lindo esse iluminador, gente É um iluminador líquido, né, amiga? É, líquido, olha lá Ele é show de bola Eu vou aplicar com o... Percebam que eu não economizei É tipo assim, as Kardashians usam muito esse tipo de pele, né? As... Os Red Carpets usam muito Faço muita pele assim pra... Pra revista Faço muita pele assim pra... Pra fotos, pra, né? Editoriais, assim, essas coisas A gente vai... É uma pele que a gente usa bastante Eu vou usar essa base aqui Da Make Up For Ever Ela é Stick Tá? Essa cor é a 153Y Eu vou usar com a própria esponjinha Por que que eu vou usar com a esponjinha? Porque como eu quero uma pele... Com cara de pele Eu não quero rebocada Então... A esponja me dá esse... Esse acabamento Ela deixa eu dosar bem essa... Essa coisa pra não... Pra evitar que fique com um aspecto muito... De reboco Vamos fazer um contorno básico Eu vou usar essa paletinha da Anastasia Beverly Hills Vou pegar esse Duo Fiber da Sigma, tá? Esse é o F150 E utilizar essas duas cores aqui, ó A mais clara e a do meio Porque essa é a mais escura Então vamos lá E de forma bem... Leve Eu vou aplicar Agora eu venho com a esponjinha da Real Techniques E, ó E tiro o excesso Porque como eu falei A gente não quer... É só... Pra devolver o que a nossa... O que a base tirou, né? Que é o relevo natural do rosto A gente não quer que fique... Nada marcado demais Amiga, fala com as minhas Responde aí Tu gosta mais dela do que da Beauty Blender Ou é a mesma coisa? Ela é... Ela é muito parecida com a Beauty Blender A Real Techniques Ela é mais barata E eu acho que ela faz o mesmo... O mesmo serviço Eu só acho que ela dura um pouco menos Tipo... Se a Beauty Blender dura 3 meses É só uma estimativa Essa vai durar 2 meses e meio Entendeu? Então assim... Eu acho que o valor É bom pra o tempo que ela dura Que com... Com 2... Acho que duas dessas Tipo 10 dólares aqui Uma Beauty Blender É 20 dólares E quando a gente é maquiadora A gente precisa de 4.500 esponjas Agora a gente vai usar um corretivo Na cor salmão Pra tirar um pouquinho As olheiras da Alessandra Que não são muitas É pouquinho Esse é o Erase Base Da Benefit E eu vou usar agora a esponjinha Pra tirar o excesso de produto Depois então a gente vai vir Com o Shape Tape Que é o... O... O corretivo da Tati Que eu gosto bastante Eu amo esse corretivo Eu vou usar dois tons na Alessandra Eu vou usar o médium, tá? E vou usar o Light Medium Honey Porque eu quero que... Nem quero ele muito branco a pele Como tem que ficar uma coisa natural Eu quero que dê uma leve iluminada Mas que mantenha aquela naturalidade Então eu vou usar os dois Estou passando o corretivo Estou passando o corretivo Meio que criando aquele eterno Vzinho, né? Que todo mundo sabe Eu... Eu puxo da ponta do nariz... Do olho até a ponta do nariz E meio que venho até as têmporas Mas isso é assim Muito bom produto Quase nada de produto, gente Lógico que isso também tem a ver Com a quantidade de olheira Que a pessoa toma Depois eu venho com a nossa esponjinha E dou umas batidinhas Já vou aproveitar Já vou dar uma iluminadazinha No nariz Aqui no centro da testa No arco do cupido E no queixo Agora a gente vai... Marlu, essa pele tá muito brilhosa Eu sei, mas calma aí Que a gente vai... A gente vai conseguir O que a gente tá buscando Agora eu vou usar o pó Da Laura Messier Tá? É o meu favorito Porque ele é bem fininho Vou usar a esponjinha Porque se eu quisesse Uma pele mais carregada Era com ela que eu ia fazer Porque ia depositar mais produto Como eu quero uma coisa Mais natural Eu vou fazer com o pincel Esse pincel que eu tô usando É o Murphy M501 O resto do... Do que sobrou na tampa Um pincel de pó Eu vou meio que... Porque depois a gente vai vir com o spray de finalização Eu vou dar uma espreada Ele é como se fosse o Fix Plus? Ele é como se fosse o Fix Plus Mas esse aqui tem a função de realmente fixar a maquiagem Então ela vai grudar E vai meio que tirar aquele aspecto de pó Do seu rosto Que é o que a gente não quer Que aconteça Esse aqui a gente aplica, ó Tu gosta mais dele do que do Fix Plus? Pra fixar eu gosto mais dele O Fix Plus eu... Quando eu quero deixar uma pele doy Mais assim molhada Ele funciona melhor Ele funciona melhor É Mas como eu quero que ela dure Que fica a pele com duração maior Então eu uso o Skinny Navy Vou usar esse pincelzinho aqui mesmo Esse é o pincel da MAC O 100 E ó Então vamos lá Percebam que eu faço bem É bem suave Nada Mesmo que tu tenha passado o pó translúcido, amiga? Mesmo que eu tenha passado o pó translúcido Eu venho com o bronzer depois Porque pó com pó, né? Mas aqui ele é uma textura creme, ele Mas ele é um creme que vai ficar pó Esse... Esse... Então é por isso que eu consigo fazer essa... Passar depois do pó Passar depois do pó Porque ele é um produto que tem um finish Que depois termina... Ele termina virando um pó, na realidade Eu gosto bastante dessa paleta da Kat Von D O Shading Light, tá? Agora eu vou usar esses dois tons Um mais quente e um pouco mais frio Porque contorno, ele não pode ser muito quente Contorno, normalmente, eles são tons mais frios Então a gente... Ah, mas aí passa o bronzer e passa o... Sim, passa o bronzer e passa o contorno O contorno a gente vai, ó Nessa região aqui Percebam que eu não trago o contorno até o canto da boca dela Porque a gente não quer aquele aspecto de... Coringa, sabe? Assim, quando você fica com aquela cara do coringa É, pronto É isso que eu quero Não é nem sujeira, gente É, sei lá, um aspecto... Meio caricato Eu não gosto daquele visual caricato Que fica quando você puxa muito até a coisa da boca A parte mais exciting da coisa É a parte do iluminador É a parte do iluminador A gente vai usar essa paletinha da Nicole Guerreiro Da Anastasia Beverly Hills, né? Pra Anastasia Beverly Hills Olha lá Eu não vou colocar em uma cor determinada Eu vou... Sem... A única cor que eu não uso é aqui a branca Porque ela vai ficar muito esbranquiçada nela Mas essas quatro cores eu faço meio que uma mistura É Das quatro cores Eu meio que pego um tiquinho de cada E ó E aqui a gente começa É um pincelzinho pequenininho da Murphil 510 Que eu tô usando Lógico, que pro dia você pode colocar menos iluminador Aqui, aqui na... Pra equilibrar E a noite você pode... Detonar no iluminador Sem problema nenhum Isso aí iluminador é uma questão de... De gosto Não dá pra... Eu vou aqui, ó Um pouquinho aqui no centro da testa O corpo do nariz A pontinha, né? No arco do cupido E aqui, né? O pontinho do queijo Se você quiser mais intensidade Lógico, você vai numa segunda mão Isso depende de gosto O que a gente vai fazer agora É usar as cores que a gente usou pra... A parte superior dos olhos A gente vai criar um equilíbrio Usando na parte inferior Eu vou usar a mesma sombra da paleta da Águia Tá? Uma mãozinha lá, cor de café com leite Olha pra cima Agora a gente vai usar com a paletinha que a gente pegou de iluminador Vou pegar aqui duas corzinhas Corizinhas que a gente... E vou iluminar o canto do olho E vamos para os cílios agora, né? Tcharam Como a maquiagem é uma maquiagem bem leve Tipo assim, eu não coloco máscara de cílio antes Eu sempre coloco depois que eu coloco os cílios postiços Por quê? Pra não ficar muito carregado Até mesmo pra que o próprio cílio sente de forma melhor No formato do olho de cada pessoa Então eu vou usar esse aqui É uma cartelinha simples É o Shy, né? Da Kiss Acho que no Brasil é Kiss, New York Eu vou usar essa cola aqui, a Duo Aquela clarinha, né? Aquela branquinha Eu gosto dela porque ela é mais leve E a... A probabilidade de irritação dos olhos é menor com ela Sempre que eu vou colocar os cílios numa pessoa Eu sempre enrolo os cílios assim, ó No meu... No meu dedo Pra que ele... Porque o cílio vem meio reto na paleta, né? Na embalagem E isso aqui ajuda a dar essa curvatura dos olhos Uma boa dica Que fica descolando, né? Que fica descolando, exatamente Ah, tá muito rápido Eu não vou medir Porque eu sei que ele vai dar bônus no olho dela Mas o normal é a gente... A gente tem que medir o cílio Ver se cabe no olho da cliente Ou no nosso olho E cortar ele Cortar onde? Sempre cortar na parte externa do cílio Ah Nunca na parte interna Porque se você corta na parte interna Você deforma o cílio Cria uma deformação Ah, ok Sempre na parte externa Se o cílio ficou grande Você corta na parte externa Aí, gente Dicas valiosas da Lua Vou esperar secar um pouquinho, né? Porque é preciso Por dois motivos Que a gente deixa secar Um, porque vai colar mais fácil Segundo, pra não causar nenhum tipo de irritação Nos olhos da cliente Então você deixa o cílio secar Outra coisa Nunca sopra o cílio, tá? Eu vejo as pessoas soprando aí Pra colocar em outra pessoa E ser anti-higiênico Não é uma coisa legal Uma coisa que a gente não faz Quando você é profissional Só se for a gente Pra gente Pra gente mesmo Sua bactéria Você mesmo Coloca nos seus olhos Sua bactéria Fica pra você mesmo Não tem problema O problema é a bactéria dos outros Eu colo o centro primeiro, tá? O cílio já aplicado, né? A gente agora vai pra máscara de cílios Como eu falei Eu nunca aplico a máscara antes Pra evitar Pra ficar mais fácil Dos cílios Se eu se juntar com o cílio normal Não ficar muito pesado Então Usando um aplicador Assim de cílio Descartável Logico Pra evitar Qualquer tipo de Contaminação Percebam que eu não escovo Eu meio que Aplico Meio que já juntando Os dois cílios O seu Com o cílio Costiço Agora a gente vai pra Sobrancelha Outra coisa que eu não faço De imediato Normalmente os maquiadores fazem Sobrancelha primeiro Eu evito fazer sobrancelha primeiro Por dois motivos Um Porque Suja Não é que vai acontecer Mas pode acontecer De Porque você vai colocar produto Vem base Vem toda aquela coisa Você pode se descuidar Sujar tudo que você já fez Desfazer o trabalho Pra evitar isso Eu prefiro assim Outra coisa é Pra saber qual que é O look final Pra saber se a sobrancelha Vai ser mais marcada Ou se ela vai ser mais suave Eu vou usar O lápis da Anastasia O Brow East E o gelzinho De sobrancelha deles É só isso que eu vou usar Esse é o Taupe Que eu vou usar Por que Taupe, Lueli? Porque o Taupe Eu gosto que ele é Meio que universal Ele abrange muitas cores E fica natural o look Não fica com aquele Porque eu vejo Que às vezes o marrom Quando você tem Sobrancelha preta Ninguém tem sobrancelha preta Tem Dark Brown Tem muito É marrom bem escuro O brown Ele ajuda bastante Mas se você tem Um Light Brown Se você usar Qualquer coisa mais escura Vai Ficar muito carregado E hoje a gente não quer Uma sobrancelha carregada Então eu vou pro Taupe Eu vou usar Uma coisa de máscara Pra poder Um aplicador de máscara Só pra pentear As sobrancelhas Da Lê E aonde eu vou aplicar A cor do lápis É só aonde ela tem As falhas A gente não vai desenhar A sobrancelha aqui Ah, mas por que, Lu? Porque nesse look aqui O que pede É que a sobrancelha Seja extremamente Natural A sobrancelha A sobrancelha Ela influencia bastante No teu No look final Da maquiagem Ela meio que ajusta O frame do seu osso Percebam que eu não tô fazendo Aquela Todo aquele contorno Com corretivo Que fica muito bonito Mas não é pra essa maquiagem Fica muito bonito Mas não é pra essa maquiagem É uma outra É um outro segmento Agora vamos passar o gelzinho Pra manter a sobrancelha No local Então agora chegou a hora Do blush Vou passar esse blush Aqui nela É o California Da Benefit E por que eu deixo O blush por último? Justamente porque Eu quero saber Se eu vou O quanto que eu vou Pesar na mão do blush Se ele vai ser bem suave Se ele vai ser mais Intenso Então o blush é bom E pra ver Pra ele não chocar-se Com a cor dos olhos Ele precisa ser harmônico Maquiagem Precisa ter harmonia Você pode fazer O que você quiser Como que você gosta Não tem regras Isso é verdade Mas quando a gente Tá buscando um look natural É o que o look Pede aqui que seja harmônico Né? Então vamos lá Passar o blush Eu tô usando Um pincelzinho Aí do Brasil Da Macrylan Pra quem é fã Da Macrylan Faz carinha de Juju Agora A gente vai começar Nas bochechas E vir pra têmpora Tá? Ó Lembrando sempre Que o blush Ele precisa Se difundir Com o Com o contorno E o E a iluminação Se você achar Que você colocou blush demais Que precisa ser mais suave Que é o meu caso Que eu acho Que eu carreguei um pouco Talvez vocês não estejam vendo Porque tá no vídeo Eu vou vir com o pincel Que eu usei De pó E ó E fazer um E dar uma esfumada Nisso E tudo se funde Tem que se fundir Não pode ser uma coisa Mas tem que dar Cara de saúde Hoje a gente vai usar Essa cor de batom aqui Que é da Alessandra É o Hi-T da Mac Em cor de verão Ele é bem Hidratante Esse batom Ele é só pra dar Uma cozinha Nos lábios mesmo Depois que a gente Passou o batom A gente vai finalizar A maquiagem Com o Finalizador de maquiagem Da Skin de Navia Tá? Vamos lá Eu gosto de ser generosa Pra durar, né gente? Então é isso meninas Eu espero que vocês tenham gostado Porque eu amei essa maquiagem Gente A pele tá maravilhosa Tanto aí vocês estão me vendo Quanto que ao vivo Tá muito, muito usável Ela Vocês viram Uma maquiadora maravilhosa Faz uma pele incrível Faz um olho maravilhoso Essa pele dá tanto Pra você usar no seu dia a dia Quanto em qualquer Fecha que você for Se você quiser mais intensidade Aí é com você Mas tá linda, linda Eu amei Ela é bem versátil Você põe Eu amei, do ela Amei seu trabalho Obrigada, obrigada Eu espero que vocês tenham gostado também Deixe seu like Se você não é inscrito no canal Se inscreva E até o próximo vídeo Sempre dando um ar com estilo No seu visual Tchau